Música Noite de sábado, plantão policial aqui na delegacia regional de Bacabal. Nesse exato momento, aqui a equipe da polícia militar apresentando o Paulo. Segundo a polícia, o Paulo foi encontrado com uma quantidade de droga ali na área da praça Duque de Caxias, aqui no centro da cidade de Bacabal. O Paulo tá aqui, como vocês estão acompanhando nas imagens, e a gente vai conversar com ele, Paulo. Fala aí a tua versão, essa droga é tua, Paulo? Essa droga é a Oliveira que botou aí, ó. Que Oliveira? Oliveira aí, ó. Polícia. Foi ele que botou, pode ir lá na frente da lanchonete, onde eu fui preso lá. O que tu tá falando é muito sério, tu segura teu veneno. Eu seguro, faço é segurar o veneno, Deus tá vendo lá no céu, Senhor, Deus tá vendo. Deus tá vendo, Deus tá vendo lá no céu. Onde que a faquinha que eu tava era uma faquinha verde. Uma faquinha verdezinha pequenininha de mesa, a única faquinha verde que eu tava. Nem com essa faca aí eu não andava, não. É, né? E essa droga então não é tua, Paulo? Se eu tivesse com essa droga eu não tava andando no centro cultural não, Senhor. Não tava andando no centro cultural não. Ia fazer o que se eu tava com droga no centro cultural? Tu mora onde? Qual o bairro aí, Paulo? Eu moro na rua. Tu mora na rua? Tu diz que fica muito ali na antiga Coca-Cola, é? Hã? Ali na antiga Coca-Cola que tu fica, é? É, fica ali. De vez em quando ele aparece lá, ó. Da maconha lá, ele aí, ó. Tu tá fazendo muita acusação aí, rapaz. Fala a verdade mesmo, rapaz. Fala a verdade. O cara tem raiva de mim porque é... O cara tem raiva de mim só porque é uma vez que eu vejo que eu roubei uma bicicleta, a bicicleta era parente dele aí, ó. Ele quase me mata na nutriz dela. Por isso que ele tem raiva de mim, ó. Isso é. Então você tá dizendo que o policial militar fojou a droga, é isso? Fojou, fojou essa droga bem aí. Eu tenho prova. Não tenho prova. Tá bem que o cara de lá é conhecido meu. Eu ando lá direto, o cara de lá é conhecido meu. Tu já foi preso alguma vez, Paulo? Já, fui preso já. Carro de que, Paulo? Assalto. Assalto. 5, 5, 5, 5. Tu é daqui mesmo da cidade de Bacabal, é, Paulo? Não, era de São Luís. Tu é de São Luís. Tá há quanto tempo aqui em Bacabal, Paulo? Ah, faz já. Fazer muito ano já, fazer ano já. E de lá pra cá, tu tá aí só na rua aí, né? Vivendo na rua. Hein? Verdade. E agora, tu tá praticando algum assalto aí ou tá de boa? Não praticando assalto nenhum não, senhor. Tá de boa? Tá de boa. O negócio que o meu nome, o meu apelido aí, ó. Qualquer coisa que acontece aí, ó. Cicatriz. Cicatriz. Qualquer coisa que acontece aí, ó. Só é eu, só é eu. Tudo é o cicatriz. E, Paulo, e tu é usuário de drogas, é, senhor? Tô. Tô lá. Uso o quê, tu? Uso craque. Uso craque. Eu uso craque. Maconha. Eu nunca usei maconha aí, eu nunca. Ali é maconha, né? Parece. Ali é maconha, senhor. Qual é a tua idade, Paulo? Qual é? 20 anos. 20 anos. Então tá aqui, gente. O Paulo, né, conhecido aí como cicatriz, sendo apresentado na noite desse sábado aqui na delegacia regional de Bacabal. Ele disse que a droga não é dele, rapaz. Mas vamos mostrar aqui, André, a droga aqui e a faca que, segundo a polícia, foi encontrada em posse aí do cicatriz. Olha só aqui, ó. Essa substância que aparenta ser maconha, né? E essa arma branca que vocês estão acompanhando nas imagens, né? A equipe do ex-esquadrão Águia acabou capturando aí o cicatriz. Cabo Oliveira, você pode falar com a gente aqui rapidinho? Vou falar aqui com o Cabo Oliveira. Cabo, o Paulo chegou aí fazendo acusações contra a polícia militar, dizendo que a droga não é dele, mas já é um velho conhecido, né, tem passagem por assalto e foi encontrado ali na área da Praça Duque de Caxias, aqui no centro de Bacabal. Queria desse mais informação. Exatamente. Como eu falei, havia falado, é um direito que ele assiste, negar, entendeu? Mas contra provas aí, fatos aí, entendeu? Ele foi agarrado com todo esse material, a faca utilizada aí nos assaltos que ele vem acometendo e as vítimas que foram aí, que foram assaltadas por eles, estão olhando agora as imagens e que possa comparecer aqui na delegacia pra fazer o reconhecimento, pra que ele possa passar mais tempo aí no presídio. ele foi encontrado aí com essa quantidade de droga, né, ele sabe dizer se ele é usuário, é pra revender ou algo do tipo? Exatamente, aí só ele que pode dizer, né, só ele que pode dizer o que ele iria fazer com esse material aí. Sei que a faca é pra fazer assalto. E essas acusações aí, pelo visto, ele não gosta muito da sua pessoa, né, cara? Exatamente, exatamente. Aí os criminosos aí jamais irão gostar dos policiais, né? É o nosso trabalho. Todas as vezes... O policial operacional que corre pra cima da bandidagem, a bandidagem não gosta, né? Todas as vezes que eles continuarem aí a delinquir, iremos estar prendendo eles. Todos que continuarem aí a praticar esses delitos, iremos atrás. Tá aqui, Gica Oliveira, né, dando mais informações. Viu um policial aí que combate a criminalidade, né? E aqui a droga, viu gente? E tá ali o cicatriz, o Paulo sendo apresentado aqui na Delegacia Regional de Bacabal. E tudo isso sendo acompanhado aqui pela nossa equipe da TV Difusora, noite de sábado, aqui na Delegacia Regional de Bacabal.